Olá, caros estudantes da rede municipal de Feira de Santana, da rede escolar municipal de Feira de Santana. Mais uma vez, vamos dar início a mais um ano leitivo e dessa vez, devido às vacinas, estaremos no nosso modo presencial. E nós que somos professores multiplicadores, professores que estão gravando videoaulas para vocês, estaremos daqui dando o nosso maior apoio. Quero dar um abraço caloroso em cada um e desejar que esse ano leitivo de 2022 tenha grande sucesso, que vocês consigam atingir o melhor de vocês no que diz respeito ao potencial de vocês de estudo. Então, esse ano, nós teremos as nossas videoaulas mais voltadas à questão da leitura e também o nosso foco ficará sobre a leitura relacionada ao meio ambiente. Trataremos também de fatos, de notícias, de textos que nos orientem para que possamos nos relacionar de forma positiva com o meio em que vivemos sem poluí-lo, não é? Sem destruí-lo. Então, a leitura será, a leitura e também a escrita será o nosso foco durante esse ano. Então, nós temos que lembrar que a leitura também constrói o mundo, não é? A partir da leitura do mundo, a partir da leitura da palavra, nós construímos mundos. Então, nosso tema é leitura e construção de mundo. Então, como assim, professor, partindo da frase tão conhecida de Paulo Freire, a leitura de mundo precede a leitura da palavra, nós podemos ter uma intuição disso, não é? De que a leitura constrói mundos. Então, eu quero acrescentar ainda, não é? Que além de a leitura de mundo preceder a leitura da palavra, eu quero acrescentar que a leitura da palavra contribui para a construção do mundo do indivíduo e para o indivíduo, para os indivíduos. Então, essa história de leitura não começa hoje, não é? Essa história de leitura, ela começa a muito, muito tempo atrás. A partir daqui, nós vamos correlacionar a frase do Paulo Freire, não é? Nós vamos entender melhor quando Paulo Freire disse que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, essa história de leitura começa há muito, muito tempo atrás, não é? Quando o homem, ele se relacionava com a natureza, não é? E a natureza de uma certa forma era mais forte do que ele, ele não a dominava. Não havia ainda a palavra escrita, mas ele através da sua observação de mundo, ele começava a ler esse mundo e começava também a lidar melhor com esse mundo, não é? Não havia escrita, não havia as ciências, as tecnologias, mas o homem, a partir da experiência que ele tinha direto com a natureza, ele começou a se relacionar, a tentar dominar essa natureza e, não é? Também com o desenvolvimento de desenhos nas paredes, eles começam a tentar, eles começam a retratar o seu cotidiano. A experiência de mundo começava a ser expressa de forma artística nas paredes, né? Das cavernas. Então, e como era que se passava essas mensagens, essas experiências, já que não essas experiências do homem com a natureza, as experiências que ele acumulava e ia aplicando no seu dia a dia, não é? Essas experiências eram passadas através da tradição oral. Essa tradição oral era feita da seguinte forma, as pessoas mais experientes, não é? Da tribo, elas, ou do grupo de pessoas, iam passando de forma oral, falando, contando os fatos para os seus sucessores, aqueles que iriam os suceder na vida. Então, não só as experiências com a natureza, mas as experiências de cunho espiritual, não é? De cunho medicinal, do uso das ervas para a cura de doenças, as experiências que eram adquiridas no dia a dia com essa relação com a natureza. Então, não é? Só que essa relação, essa questão da tradição oral, ela tinha algo que poderia, de certa forma, não ser precisa no sentido de transmitir as devidas informações. Muitas vezes, as pessoas poderiam trocar palavras, não entender direito o que foi passado pelo seu mestre, seu antecessor, e passar para frente essas informações de forma truncada, errada, não é? Informações que não condiziam com a experiência. E aí, o que é que acontece? Como é que o homem iria fixar, não é? Para que não se perdesse? Porque as palavras, nós sabemos que palavras, elas se perdem. Mas quando a gente registra essas palavras, não é? Aí é outra coisa. E surge a invenção da escrita. O homem utiliza a escrita para fixar, não é? De forma mais objetiva as suas experiências. Se está escrito, eu vou lá, vou rever, não é? Vou corrigir. E aquilo que foi experienciado não se perde. Olha aí, então, o homem começa a escrever, aparece a escrita, não é? As várias formas de escrita. E a partir da invenção da escrita, a leitura do mundo, aquela leitura que o homem tem da natureza que o cerca, a leitura que ele faz das experiências que ele tem com a natureza, não é? A leitura de mundo com o mundo vai para o mundo da leitura da palavra. Então, tudo que é experienciado, agora é registrado, vira livro. E esses livros, consequentemente, vão criar novos mundos. O mundo da leitura da palavra se materializa e constrói o mundo das civilizações. Então, a partir da leitura da palavra, das experiências acumuladas, o homem cria novas formas de ver o mundo, cria suas civilizações, cria a cultura. E essa cultura também, ela nos domina de alguma forma, ela nos faz criar hábitos. Nós vamos a supermercados, nós vamos a shopping centers, nós vamos a cinema, nós jogamos futebol, não é? Nós vamos ao teatro e a cultura se desenvolve, nós criamos hábitos de nos vestir, nós criamos hábitos até de atividades físicas, cultuamos os nossos corpos, tudo isso através das experiências, tanto da leitura de mundo, quanto da leitura da palavra. A cultura é forte para nós e ela parte dessas duas experiências, não é? A leitura do mundo, a leitura do mundo que constrói o mundo da leitura, e que essa mesma leitura da palavra volta e constrói novos mundos. Mas, infelizmente também, essa experiência acumulada do homem através da escrita, da leitura de mundo e da leitura da palavra, ela vai destruir, cria situações, cria mecanismos que podem destruir a própria humanidade. Infelizmente, a grande sabedoria do homem, não é? Esse grande acúmulo de sabedoria através da leitura de mundo e da leitura da palavra, se torna letal para o ser humano. Mas, não é? Ele destrói. A própria experiência acumulada para deixar o homem trazer uma vida melhor para o homem, pode causar catástrofes irreversíveis. Contudo, o homem, através dessas mesmas leituras de mundo, ele volta atrás, repensa o que fez e percebe que há coisas que não devem ser realizadas novamente, e passa também a reconstruir aquilo que ele destruiu. E essa experiência, esse acúmulo de experiências que nós temos, que o homem tem, que o homem criou através da sua leitura de mundo, passada para a leitura da palavra, ele chegou a outros mundos. O acúmulo de experiência assentado na leitura da palavra levou o homem para fora do nosso mundo. O homem expandiu seus conhecimentos a ponto de viajar pelo espaço e aportar em outro lugar que não a terra. O homem chegou à lua. Então, chegou a um outro mundo. Mas, de fato, o que é a leitura? Nós sabemos, como eu já disse, que temos dois tipos de leitura. A leitura do mundo e a leitura da palavra. Então, a leitura da palavra, segundo o dicionário, é o ato ou efeito de ler, o processo de construção de sentido por meio da interação dinâmica entre o conhecimento do leitor, a informação sugerida pelo texto e o contexto em que se dá a leitura. Processo cognitivo de compreender uma mensagem, escrita, material escrito, que se destina a ser lido. Os PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, voltados para a nossa educação pública, dizem que a leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que se sabe sobre a língua, etc. Então, a leitura da palavra, ela não é simplesmente a leitura do que está escrito. Quem lê a palavra tem que remeter o que está escrito ao que está fora do texto, ou seja, essa pessoa tem que relacionar o que está escrito ao mundo ao seu redor, as experiências que ele tem, ao contexto em que ele vive. Então, a leitura da palavra não é simplesmente a leitura da palavra escrita. Nós temos que relacionar essa palavra escrita com a nossa experiência de leitura do mundo. Como assim, professor? Presta bem atenção nesta cena. O que você acha que é isso aí? Essa imagem? Um olho? Um volante? O que é que você acha? Se eu disser que isso daí é uma cena que pode se passar no México, você entende? E se eu te dizer que essa imagem, ela quer representar um mexicano usando sombreiro e andando de bicicleta, você entenderia? Bom, quanto às minhas primeiras perguntas, eu creio que você não entenderia mesmo. Você só iria entender isso daqui que eu posso considerar um texto, que o texto hoje não é simplesmente o texto da palavra, não é somente a leitura da palavra. Então, essa imagem, para você ter certeza do que eu estou falando, que é um mexicano andando de bicicleta e usando sombreiro, você tinha que ter uma determinada experiência de mundo, que é conhecer um pouco a cultura do México. Se você soubesse que o sombreiro é um chapéu grande, esse que está na imagem nem é tão grande. Não é? Que na cultura, lá na cultura mexicana, as pessoas usam sombreiros, chapéus grandes, provavelmente pela intensidade do sol. Você teria já uma ideia do que seria essa imagem e me responderia. Então, sua experiência de mundo estaria sendo colocada em prática para ler a imagem. Da mesma forma, acontece no texto. O que você experiencia fora do texto tem que ser correlacionado com o que está lido para que você compreenda o texto. E nós não lemos apenas palavras, não é? Então, conhecimento de mundo. Há três conhecimentos que nós precisamos ter, basicamente, para fazer uma boa leitura. Uma leitura não só da palavra, mas a leitura que está fora da palavra, também que está fora do texto. O primeiro conhecimento é o conhecimento de mundo, que nós já vimos aí agora com essa ideia que eu passei para vocês do chapéu mexicano. Mas, quando eu falo em conhecimento de mundo, lembrem-se que, quando nós entramos, quando nós nascemos, nós entramos em uma pequena sociedade que é a nossa família. E, a partir daí, nós vamos adquirindo um pequeno conhecimento de mundo, que são os hábitos que nós temos, que os nossos pais têm. Nós aprendemos a falar com eles, não é? ouvindo. Aprendemos a cultura da casa, aprendemos a cultura dos bons costumes, dos hábitos, não é? De nossa casa. Tudo que a gente aprende é tentando imitar os nossos pais. Aí nós vamos crescendo, e nós vamos adquirindo os novos hábitos, e a nossa comunicação oral vai se ampliando pelas experiências que nós vamos tendo, ouvindo, não é? E replicando, e utilizando a nossa linguagem. A nossa comunidade cresce, não é? Nós conhecemos os parentes, os vizinhos, os amigos, e essa experiência de mundo vai se ampliando. Nós sabemos, por exemplo, pela nossa experiência de mundo, mesmo criança, quando o nosso pai ou nossa mãe nos olha de uma forma repreensiva, nós fazemos essa leitura, que não é uma leitura da palavra, mas é uma leitura de mundo, não é? Então, a leitura de mundo são as experiências que nós temos na observação do ambiente em que nós vivemos. Por exemplo, um homem que trabalha com lavoura na roça, muitas vezes ele nem estudou, mas pela experiência que ele tem de mundo no seu dia a dia com a lida na plantação, ele pode dizer se, por exemplo, aquela safra vai ser abundante ou se ela vai minguar, vai dar poucos frutos. Ou ele pode olhar para o céu num dia que aparentemente esteja ensolarado e dizer, mais tarde, vai chover. E pela experiência que ele tem de mundo, realmente, isso acontece. Então, isso é a experiência de mundo. São as experiências que nós temos no nosso dia a dia, na nossa comunidade, na nossa cultura e que nós precisamos ter também para fazer a leitura. O outro conhecimento que nós temos que ter para uma boa leitura é o conhecimento linguístico e o conhecimento também textual. Quando eu falo em conhecimento linguístico, por exemplo, você conseguiria ler esse texto se você não falasse inglês? Se você compreender inglês, claro que você vai conseguir lê-lo. Mas, se não, você não vai conseguir ler a palavra. Você conhece a estrutura da gramática do inglês? Provavelmente, não. Você sabe se na língua inglesa ou na escrita do inglês se coloca acentos nas palavras, se existem, por exemplo, como em português, palavras oxítonas, palavras proparoxítonas, se existe separação silábica, não é? Então, tudo isso é conhecimento linguístico, conhecimento gramatical e conhecimento da própria língua. Se você fala uma língua, você compartilha esse conhecimento com outra pessoa que fala a mesma língua e vocês se entendem. Mas, se você não conhece essa língua, não tem esse conhecimento linguístico, você não vai compreender, não vai conseguir fazer uma leitura. Mas, se você fala a língua nativa, aquela língua que você aprendeu com seus pais, que faz parte da sua nação, lógico que você vai compreender o que é dito e o que é escrito. Mas, mesmo você falando e lendo na língua de origem, muitas vezes, você vai se deparar com determinadas leituras que vão ser difíceis de compreender. E essas leituras só vão ser compreendidas se você tiver além da experiência de mundo, não é? A experiência linguística e também a experiência, não é? do conhecimento textual. Claro que você fala a língua, mas na hora da escrita é diferente com relação ao que, quando a gente fala. A linguagem oral, não é? A linguagem escrita não representa fielmente, não é? A linguagem oral, mas ela se aproxima muito. Então, aqui na linguagem escrita, no conhecimento textual, a gente sabe que as palavras, por exemplo, não é? Elas não podem ser escritas coladas uma na outra, elas são separadas com espaços para que você entenda direitinho o que está escrito. Nós sabemos que num texto pode existir um título, não é? Então, você sabe que um texto é formado por frases, por palavras, não é? Que se juntam para formar essas frases. essas frases se transformam em parágrafos, se transformam em textos grandes, se transformam em livros. Mas também você tem uma experiência de quando você observa a estrutura do texto, você já a reconhece. Por exemplo, esse texto, a andorinha e as outras aves, é um texto narrativo. E você já sabe, por exemplo, que num texto narrativo, as palavras, a fala das personagens são representadas, são marcadas pelo travessão, coloca-se o travessão e se escreve aquilo que é a fala da personagem. Então, você já tem o conhecimento textual. Isso é o conhecimento textual. Você ter, saber lidar com toda a estrutura, com toda a organização de um texto. Então, são esses três elementos, basicamente, que vocês têm que, que nós temos que utilizar para sabermos fazer a leitura da palavra. Ou seja, são essas três. Os conhecimentos de mundo, conhecimento linguístico e o conhecimento textual. Não é? E como eu falei, a ideia de leitura é muito mais ampla. Nós não lemos apenas a palavra escrita. A leitura, ela se esprai, ela se ampliou. Ela é bem mais ampla. Ela hoje, a leitura, não é? Com a criação da cultura pelo homem, existem várias formas de nós nos comunicarmos. Existem códigos. Nós, por exemplo, por exemplo, fazemos leitura das placas de trânsito. Não é? Nós podemos fazer a leitura de expressões faciais. Olha aí. Nós podemos fazer a leitura de um quadro, como esse quadro aí que é chamado O Grito de Edouard Munch, não é? Um pintor famoso. Por que é que ele fez esse homem dessa forma, com esse aspecto de desespero para você compreender? Então, você tem que botar em prática também o seu conhecimento de mundo para fazer essa leitura. Nós podemos fazer leitura de filmes, não é? Nós podemos fazer leitura de imagens, de desenhos. Então, a questão da leitura é muito mais ampla do que simplesmente a leitura da palavra e se nós observarmos ainda com mais perspicácia, nós vamos perceber que depois do advento da internet com a chegada dos meios digitais, as formas e espaços de leitura se ampliaram mais ainda. Então, o que era a leitura do mundo passou a ser leitura da palavra, não é? E agora, essa leitura da palavra adentra os meios digitais, e esses meios digitais nos possibilitam formas diversas de utilizarmos a escrita e fazermos a leitura. Então, quando você entra nesses meios, você lembra que dentro de uma rede social, eu posso usar diversas formas para escrever, para transmitir a minha mensagem. Quando eu uso os emojis, emojis, não é? Que são essas figurinhas, eu posso dizer o meu estado de espírito em determinados momentos, como é que está o meu humor. Então, eu não preciso escrever, estou triste, mas eu posso simplesmente colocar uma imagenzinha dessa que expresse a ideia de tristeza. Existem também os memes, existem os gifs, olha aí, de repente, essa imagem de Homer Simpson, quer dizer que pode estar expressando que alguém está pagando um mico, está com vergonha e está se escondendo, não é? Passou por algum vexame e temos os memes, não é? Então, com o advento da internet, da informática, das mídias digitais, nós hoje podemos produzir textos multimodais. Eu posso, no mesmo texto, utilizar imagens, posso utilizar música, posso utilizar a palavra escrita, não é? e muitas outras formas de muitos outros elementos que eu posso colocar no texto, não é? Que eu esteja elaborando e essa leitura, você vai ter que ter o conhecimento de todos esses elementos para que você faça a leitura daquilo que é, de repente, uma imagem com multi, multi recursos, não é? Ao mesmo tempo. então, os meios digitais ampliaram mais ainda a nossa forma de nos comunicar e, consequentemente, a nossa forma de ler, ler o mundo e ler as palavras e ler as imagens e ler tudo aquilo que está envolvido dentro do âmbito da comunicação humana, não é? Então, a leitura é algo que nós precisamos, não podemos mais viver sem ela, ela já está integrada à nossa vida. Mas, e o gosto pela leitura? Como é que a gente adquire esse gosto? O gosto ou não gosto pela leitura se adquire a partir das experiências que cada um realiza com ela. Então, cada experiência que nós temos com a leitura na escola, em casa ou em qualquer lugar é que vai definir esse gosto. Eu, por exemplo, a minha experiência com a leitura vai de lá de trás de quando eu estava ainda na segundo, terceiro ano, primário, na época, fundamental 1. Então, lá pela terceira, terceiro ano, terceira série, em que, assim, eu tinha uma grande dificuldade em escrever rápido, em memorizar, e principalmente se fosse a professora estivesse editando alguma coisa, editando algum texto, eu escrevia muito lento e as letras não ficavam bem definidas e, às vezes, eu mesmo não conseguia entender o que eu escrevia. Então, eu criei o hábito de fazer cópias. Nessas cópias, qual era a minha intenção? Era conseguir memorizar as palavras e escrevê-las sem precisar o professor repetir. Então, eu li as frases do texto, as frases longas e tentava escrever aquelas frases de uma vez só sem voltar a ler novamente. Então, com isso, eu fui criando o hábito da leitura porque eu passei a copiar e a ler vários textos diferentes. Então, esse hábito me trouxe o prazer pela leitura. Começou, no caso, a me trazer o prazer pela leitura. Uma outra experiência que eu tive com relação ao gosto pela leitura, que me trouxe gosto pela leitura, foi quando lá pela sexta série, sétima série, sexto ano, o oitavo ano que a gente chama hoje, como é nomeado hoje, sexto, sétimo ano, eu me interessei no livro didático, me apaixonei por esse cordel, A Chegada de Lampião ao Inferno. Eu li tantas vezes esse texto que eu memorizei na época todo o trecho que estava no livro. Não era ele completo, o cordel completo, mas eu consegui memorizar boa parte e até recitar sem precisar estar olhando o texto, sem precisar ler. Então, houve um dia que na sala de aula a professora pediu para que nós fizéssemos a leitura do texto e eu li e recitei toda aquela parte do cordel que estava no livro, que seria essa daí, A Chegada de Lampião ao Inferno de José Pacheco. Essa foi, eu creio, que a maior, a experiência que me deu mais prazer pelo hábito da leitura, que foi esse daí. Eu só lembro agora, só lembro de cor esse pequeno trecho que está aí, mas foi essa experiência de leitura que me levou a me apaixonar pela leitura, a gostar de ler. Um cabra de Lampião por nome Pilão deitado que morreu numa tristeira em certo tempo passado, agora pelo sertão anda correndo visão fazendo mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia que viu Lampião chegar, o inferno nesse dia faltou pouco pra virar, incendiou-se o mercado, morreu tanto, tão cão queimado que faz pena até contar. Depois que eu fiz a leitura, a professora me pediu pra ficar de pé e ler novamente, pra os colegas ouvirem. E isso me trouxe um grande incentivo para continuar essa leitura que hoje a leitura me proporcionou uma profissão, me trouxe, me proporcionou a construção de um outro mundo que antes eu não tinha. Então, a questão da leitura, do hábito pela leitura é algo muito particular. As nossas experiências com a leitura é que vão nos dar essa, trazer esse prazer pela leitura, como é o caso dessa garota, Esther Simora Lopes. Ela é estudante da rede pública, mora no Espírito Santo, na cidade de Baixo Guandu. Então, ela nasceu em 2003 e ela é uma escritora, é uma poetisa, revelada num concurso de, num projeto de leitura chamado Jovens Escritores do Brasil, promovido pelo PNLD, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação do Governo Federal. E ela lançou seu livrinho, que está aqui, O Sabor da Diversidade. Então, ela hoje é uma escritora, ela se apegou com a leitura e ela criou um novo mundo para ela através da leitura, o que você pode fazer também. A leitura pode trazer novos mundos, você pode ingressar no mundo da engenharia, você pode ingressar no mundo das ciências de uma forma geral, você pode ingressar no mundo da educação, ser um professor e pode criar novos mundos para si e para aqueles que estão ao teu redor. Então, eu quero recitar, eu quero ler com vocês esse poema de Esther, que de alguma forma mostra aquilo ou aqueles que a incentivaram, as leituras que ela fez, que a incentivaram a ser o que ela hoje é, uma escritora. Ela entrou no mundo da escrita e hoje ela faz com prazer o que ela quer. Ela é, já com uma pequena idade, uma escritora que já tem um livro lançado. O título é incorporando palavras. Quem me dera pioneiro e influente como os Andrades, Mário e Carlos, Carlos e Mário, escritores de verdade. Quem me dera romancista, memorialista, contista e tanta coisa, tal como Graciliano Ramos criou tantas obras boas. Quem me dera ter força e além de defender, criar, igual Ariano Suassuna, não temer, cativar. Quem me dera professora, poetisa, jornalista e até pintar, igual Cecília Meirelles, desempenho ao apaixonar. Quem me dera tantos outros, influência mundial, quem me dera o destino, extravagância, excepcional. Então, nesse pequeno trecho, nesse pequeno poema, ela mostra, não é? através do que ela diz, aqueles que a inspiraram, aqueles que a fizeram a entrar no mundo da leitura, que são esses escritores, que ela experienciou, não é? Ela experiência, a relação com a leitura e com o prazer pela leitura, vem a partir daí, não é? dessa convivência que ela teve com a leitura desses autores, desses escritores. Então, ela pega o prazer pela leitura e transforma esse prazer em algo que pode ser, de alguma forma, a sua profissão, não é? Pode ser aquilo que ela sempre almejou ou que, a partir dessas leituras, ela internalizou e passou a querer que fosse o seu mundo, o mundo da escrita, não é? Então, da mesma forma, você pode entrar no mundo da escrita e no mundo da leitura, através da leitura de mundo, através da leitura da palavra, você pode criar mundos, novos mundos para você. A leitura da palavra, ela traz experiências acumuladas pela humanidade, ela traz a possibilidade do conhecimento e, através desse conhecimento, você transformar a própria vida. Então, como dica de como a leitura do mundo, junto com a leitura da palavra, pode criar mundos, pode transformar mundos, eu quero deixar para vocês a dica deste filme, O Menino do que descobrir o vento. Não vou dar nenhum spoiler, mas, através da leitura, através da experiência que ele teve na escola e também da leitura de mundo que ele fazia, do ambiente em que ele vivia, ele construiu, mudar, conseguiu mudar a realidade da sua família e da comunidade ao redor que convivia com ele, ao redor da sua família. Então, é uma forma de você perceber como a leitura da palavra, a leitura da palavra pode transformar os mundos. A leitura de mundo que vai para dentro do mundo da palavra e volta para a leitura de mundo, volta para esse próprio mundo e transforma esse próprio mundo. Então, a leitura da palavra é a leitura que nos faz também construir mundos. Então, galera, muito obrigado e até breve. Que esse ano seja um ano diferente com as nossas aulas, com vocês na escola de forma presencial, aprendendo com mais afinco e que as possibilidades de vocês criarem novos mundos para si próprios estejam dentro dessa nova realidade, dessa realidade que nós estamos retomando dentro da escola, do aprendizado, da leitura e do conhecimento que pode nos transformar as vidas e construir um mundo melhor. Muito obrigado. Até breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto